E eu utilizo muito este livro, Suicide as a Psychic, do Schneidman, porque o que ele fala que suicídio é um sofrimento existencial, que eu traduzi como sofrimento existencial intenso. E o que provoca o sofrimento, muitas vezes? Talvez a dificuldade, inclusive, da pessoa poder escolher, poder renunciar. Poder discriminar o que é bom para ela, o que é ruim. E como eu também tenho a crença que os processos autodestrutivos são aprendidos, são as melhores maneiras que as pessoas têm para responder a certas adversidades e certos problemas. Olha, se a gente fizer um apanhado de tudo isso, a gente começa, inclusive, a entender que se o processo autodestrutivo é uma aprendizagem, a gente também tem como aprender a escolher viver bem, a qualidade de vida. Porque quando eu trabalho com pessoas com ansiedade, com depressão, existem estados e fases que eles vivenciam essas fases de muito medo. E aí eu falo, é natural você ter medo, estranho seria se você não estivesse, porque você está lidando com uma situação de desconhecimento absoluto. No entanto, como é que a gente pode tentar olhar para uma realidade e fazer a coisa acontecer? Também tem uma frase que eu criei, que é assim, agente escrito separado tem que ser agente de mudanças, escrito junto. Então, quando a gente fala agente, nós precisamos ser agente de mudanças, a mudança não pode acontecer lá fora, a mudança tem que acontecer dentro da gente. E aí então, quando eu falo pessoas em depressão e ansiedade, elas são muito exigidas de que elas têm pouca força de vontade. E eu acho que não precisa passar por esse viés, sabe, de julgamento, não é falta de força de vontade. É um adoecimento e um adoecimento que requer cuidados múltiplos. Eu acho que não tem coisa mais linda para a gente cuidar do sofrimento humano, é legitimar e confirmar que a pessoa tem direitos a escolher o que ela quiser, inclusive o que a apetecer. Eu trabalho muito com essa ideia, que sabor que tem a tua vida. E para uma pessoa que tem, por exemplo, anedonia, que é a falta de prazer, você entende que isso é um sofrimento intenso? Não é que a gente nasceu sem prazer de vida. E aí por isso que eu bato na tecla que processos autodestrutivos são aprendidos. Ou seja, é a melhor maneira que essa pessoa pode responder e se comunicar. Mas se ela aprender um outro jeito mais saudável, gente, você acha que ela não vai escolher o jeito mais saudável? Lógico. Então o trabalho que eu faço, principalmente com pessoas com ideações suicidas, com comportamento suicida, com pessoas que têm depressão e ansiedade, é perguntar para eles, qual é o sabor que você sentia antes e que você fala, nossa, isso me agrada. E eu costumo chamar, inclusive, de momentos acarajés, os momentos que a gente se sente muito feliz, se sente vivo. Porque eu adoro acarajé, embora eu não goste de peixe, eu adoro acarajé, sou casada com baiano. Então você viu que a gente está falando de sabores que fazem sentido para a gente. E de resgate, né? E de resgate. Então, assim, o resgate de quem a gente é, o resgate dos nossos gostos, do que a gente quer, né? O resgate e o respeito de que essa pessoa não te serve. Sabe? Eu acho que isso é crucial para o trabalho, inclusive, do comportamento suicida. Por quê? Porque eu estou brigando diretamente contra o sofrimento. E como você fala assim, o que gera sofrimento? Várias situações. E normalmente são os sentimentos que a gente menos fala. Culpa, raiva, desesperança, desespero, desamparo, amor não correspondido, expectativas frustradas, medo, vergonha. Quer dizer, são todos, né? Vários sentimentos dos quais eu nomeio como inóspitos, porque a gente não dá hospitalidade para aquilo que é nosso, que são as nossas sombras. E a gente, como não tem tempo para conviver com as nossas sombras, porque a gente tem que ser produtivo, tem que se mostrar lá, redes virtuais, super lindo, maravilhoso. Assim, a gente começa a entender que a gente não tem condições de escolher. O que a gente fala de sentido de prazer, que a anedonia é a ausência de prazer, né? Essa ausência que muitas vezes aparece em quadros de depressão, que a pessoa fala, não faz mais sentido eu estar aqui. Nada me apetece. Na verdade, o Schneidman, ele fala que o suicídio, além de ser um sofrimento intenso psíquico existencial, né? Ele também fala que o suicídio é um ato definitivo para um problema temporário. E aí, eu acho que o que você está trazendo é, assim, o abalo de qualquer estrutura do conhecido. Por isso que é isso. A gente tem uma ideia utópica que a gente conhece as coisas e que a gente pode controlar a vida, né? Mas, assim, isso é uma falsa ideia. Por isso que dá tanto medo. Porque quando a gente é lançado para um desconhecido e quando a gente tem uma mudança nas nossas vidas, porque a vida é para ser mudada, né? Sinto muito. Em termos de desenvolvimento humano, você não é mais o bebê que você foi. Você também não é mais a criança que você foi, né? Você não é mais o adolescente. Então, quer dizer, tem um crescente, por isso que a gente fala, fases do desenvolvimento humano. Então, é óbvio que é interessante isso. Porque quando a gente vive algumas situações, principalmente quando a gente lida com uma mudança abrupta da nossa estrutura, da nossa vida, a gente fala, nossa, mas eu queria que continuasse daquele mesmo jeito. Não, porque a inflexibilidade, inclusive, da gente aceitar as diferenças nas fases do desenvolvimento, também traz muito sofrimento. Moral da história. Quando nos acontece alguma coisa, eu acho que nada do que nos acontece é em vão, né? A gente precisa entender que tudo é efêmero. A vida é efêmera. A gente não tem uma clareza, né, de quanto tempo que a gente tem, a não ser quando a gente vislumbra que a gente vai se matar. Você entende? Então, por isso que muitas vezes o pensamento inflexível e a intolerância de aceitar situações tais como elas acontecem, e muitas vezes eu brinco, aceita que dói menos, né? Você não precisa concordar com as situações. E normalmente a gente não concorda com aquilo que causa sofrimento. É óbvio, isso faz parte do ser humano. Até porque a gente tem um instinto de sobrevivência, um instinto de preservação, que nos faz ficar muito bravos, né? Com as situações que, inclusive, a gente fala, mas eu não queria estar passando por isso. Aí eu tenho um livro que eu chamei de A vida não é do jeito que a gente quer. Não é. A vida não é do jeito que você quer. Mas, assim, mesmo assim, eu gosto muito da assertiva do Sartre, que ele fala, o importante não é o que é feito de você, mas o que você faz com o que é feito de você. O importante é a maneira como você responde às situações, que mesmo que elas não sejam como elas, como você não gostaria que elas fossem, né? Mas você ainda tem essa condição de se responder. E quando eu falo se responder, eu estou falando até de um jeito esquisito, mas assim, você é a sua resposta. Você é a sua escolha. Você é a maneira como você vai enfrentar todos os sofrimentos. Ou o sofrimento que vai te atingir. E o que eu estou falando vai te atingir não como praga, né? É como condição humana. Por isso que a gente entende, em alguns casos, que na mesma família acontecem vários suicídios. Não, suicídio não é hereditário nem genético. O que é hereditário são os adoecimentos mentais. Depressão, pode ser, né? Os quadros de esquizofrenia, transtornos bipolares, borderlines. Isso sim, a gente pode falar que é hereditário e genético, tá? Vai passando de geração em geração. Agora, os comportamentos autodestrutivos, eles não são genéticos. E muitas vezes eles estão atrelados a transtornos mentais. Isso é fato. Mas, o suicídio não corre pelas veias. Mas os processos autodestrutivos, como eu falei, eles são aprendidos. E se são aprendidos, a gente chama isso em psicologia de transmissão intrapsíquica transgeracional. Ou seja, se eu tenho alguém da minha família que se autodestruiu, que se automutila, que se matou. É óbvio que vai abrir as portas pra eu pensar, né? Numa situação de intenso sofrimento, eu vou começar a pensar que o suicídio poderia ser uma solução pra acabar com os meus problemas. Então, quando a gente fala sobre isso, a gente tá falando de compreensões singulares do ser humano. E aí, então, junta isso com modelos aprendidos, que papai e mamãe me ensinaram, ou pelo menos eu aprendi. E aí, então, a gente abre as portas também pra um novo ou um possível suicídio. Então, assim, quando a gente começa a entender por essa perspectiva que é sofrimento, e que qual é a melhor vacina pro sofrimento? Acolhimento. Respeito. Não julgamento. Então, assim, é toda uma conduta que eu tenho praticado e eu tenho ensinado nos cursos, que a melhor forma da gente combater o suicídio é lidando e ajudando as pessoas, primeiro, a encararem de frente o sofrimento delas, né? A legitimarem a história delas, as histórias delas. A se respeitarem, tais como elas são.